Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já sou. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas, que tantos já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Deixo tudo em fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas, que tantos já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Dentro de mim e você. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar. E espero, que a saudade vá bater no coração. E quando, ela bater, vai saber que estou te amando. E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência. Na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência. E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar. E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência. E espero, que a saudade vá bater no coração. E quando, ela bater, vai saber que estou te amando. E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Lembrar de mim e saber que ainda existo Doe Sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei Meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos Sentindo solidão Vai Minhas forças pra lutar Pois minha vida é este eu dei para você Vai Por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir Que eu lhe dei Que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é este eu dei para você Onde está aquele amor que nasceu em nós? Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Buscam outras emoções E o tempo passa E o tempo passa E nós dois Mergulhados nas mentiras Bilhados de solidão É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se é nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim É o fim É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotoninha Vamos tentar nos achar Em outros corações São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que eu amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe depois no meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até a plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos da voz Só mesmo o amor De corpo e de corpo e alma De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguimos juntos pra quebrar essa muralha E receber das mãos E receber das mãos divinas o troféu E receber das mãos divinas Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Sem você Sem você Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada Sem você Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muito coloridos Gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibição Os casais de namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho Querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam cantando Eu estava num canto a chorar Namorei Namorei outra garota E sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui 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 Vem até aqui Meu amor Devemos conversar Eu sinto que é preciso Se você ficar calado Se você ficar calado Eu perco a coragem De falar do sentimento Que me invade Eu não tenho culpa Muito menos você Muito menos você Sei que é difícil A gente entender Que o amor está E não é só uma atração Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não tô preparada Pra te receber Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não tô preparada Pra te receber É amor demais que está em nós É o medo de querer Tudo isso é armadilha Faz parte da própria vida Sabe Deus no que vai dar Quando eu te vi Calou minha voz Pois não quis acreditar Tô com o corpo arrebentado De olhar apaixonado É melhor a gente conversar Sei que é difícil A gente entender Que o amor está E não é só uma atração Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não tô preparada Pra te receber Quando você olha Quando você olha Eu sinto que é paixão Ai, quando eu desfaço Desfaço com razão Não tô preparada Pra te receber É amor demais que está em nós É amor demais que está em nós É o medo de querer Tudo isso é armadilha Faz parte da própria vida Sabe Deus no que vai dar Quando eu desfaço com razão Quando eu desfaço com razão Faz parte da própria vida Faz parte da própria vida Faz parte da própria vida Sabe Deus no que vai dar Mas eu desfaço com razão Pois não quis acreditar Tô com o corpo arrebentado De amar apaixonada É melhor a gente conversar E olhar apaixonado É melhor a gente conversar Das war a gente conversar É melhor a gente conversar É melhor a gente conversar Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada E você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia a tal carta, que você não me amava E tinha que partir Ia embora com o outro, e eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo pra me esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir Não quero insistir, mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama E venha me aquecer E não vai mais embora Se você for alguém, chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém, chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém, chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém, chora E esse alguém sou eu Meus pensamentos tomam forma, mas eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videoteiro Que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Tô indo agora tomar banho do castelo Quero adentrar nas matas Onde eu chace ao Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas lindas do passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Tô indo agora Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu este tão desconhecido Jamais serei creio Este mundo sou eu Tô indo agora Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia A majestade sábia A majestade sábia A majestade sabia Ah, foi na hora pra um lugar coginho Que era uma rede feliz toda pra mim E minha volta a sinfonia de pargar Cantando para a majestade sabia A majestade sabia Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou de amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Se divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu A indiferença É pena que este amor Não teve consciência E você merece ser feliz também Se o destino tá traçado Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também 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 Pra vivemos lado a lado, vai com Deus Vai com Deus Foi de estar aqui, vai com Deus Tem um sorriso por mim, vai com Deus Se o destino tá traçado, pra vivemos lado a lado, vai com Deus Vai com Deus Com amor em buscaque, vai com Deus Vai com Deus Tem um sorriso por mim, amor meu Se o destino tá traçado, pra vivemos lado a lado, vai com Deus Por onde você for Vai sentir que eu estou Na beleza de uma flor Numa canção de amor Nas barcas do seu corpo Que o meu corpo marcou Do sabor do meu beijo Que em sua boca ficou Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Também estou assim Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Se um dia na distância Você chorar por mim Você chorar por mim Você pode acreditar Também estou assim Chorando a sua falta Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Por onde você for Vai sentir que eu estou Traz Teu rosto marcado E culpas que sou eu Ai amor Criança Posso te entender Hoje eu sou um homem Só pra te ensinar Eu ensinei Que até as flores Ferem com jeitinho Pois tem sempre alguém Que vive em seu caminho Negando o carinho Negando o carinho Só pra machucar Vem Que eu estou só nessa praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre Meu corpo é você Ah, esta saudade Marca meu rosto O vento me bate A sanha meus cabelos Logo eu me vejo Dono de você Que me mata Me fere Me acaba Me arrasa São seus olhos Misturando-se Ao verde das matas São as pedras Que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata Que me mata Me fere Me acaba Me arrasa São seus olhos Misturando-se Ao verde das matas São as pedras Que choram sozinhas Esperando você chegar Vem Que eu estou só nessa praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre Meu corpo é você Ah, esta saudade Marca meu rosto O vento me bate A sanha meus cabelos Logo eu me vejo Dono de você Que me mata Me fere Me acaba Me arrasa São seus olhos Misturando-se Ao verde das matas São as pedras Que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata Outras que choram sozinhas Tanto nos Tanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão Na solidão Me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando eu morrer Que quando me viu Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Ou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar É preciso te falar das minhas noites De angústias e angústias e angústias e dores Só o tempo é quem vai dizer Quem vai perder no jogo do amor Eu não quero mais me magoar Só me resta esperar Acontecer Nos teus carinhos eu me perder Nos teus espinhos Sentir o corpo me arder em chamas Quando tocar em você Me faz feliz E faz feliz Esse domínio que você tem no olhar O teu prazer é me ferir Pra me tocar E só me resta deixar tudo acontecer Pra sentir você Já me fiz silenciosa Eu te amei Já te amei Eu tenho segredo Já te evitei por medo Já te evitei por medo Pra ninguém sequer nota De garçem como um brinquedo Briguei tanto com a saudade Que esta tal felicidade Está junto de você Me faz feliz Esse domínio que você traz no olhar O teu prazer é me ferir pra me tocar E só me resta deixar tudo acontecer Pra sentir você Já me fiz silenciosa Te amei Tanto em segredo Já te evitei por medo Pra ninguém sequer nota Te cassei como um brinquedo Briguei tanto com a saudade E esta tal felicidade Está junto de você É preciso te falar Das minhas noites É preciso te falar